Oi gente, se você procura uma gostosura pro seu lanche, faz a receita que eu vou te ensinar porque ela é uma torta salgada com a melhor massa que você já viu e a gente faz essa massa super rapidão, mexeu e logo já tá pronta e na hora de rechear, eu aqui vou rechear com queijos, né? mas você aí pode rechear com o sabor que você quiser calabresa, presunto, frango, olha gente, usa a sua criatividade mas o mais importante é você fazer urgente essa receita e agora gente, já deixa aquele joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha muito, mas muito mesmo porque todo mundo vai amar essa receita e também me acompanha nas minhas redes sociais vamos aprender? e pra fazer a nossa torta, eu coloquei aqui nessa vasilha 6 ovos grandes e eu vou bater um minutinho eu já bati bem e agora aqui eu vou colocar uma xícara de óleo se você não tiver óleo, você pode usar manteiga ou margarina e eu vou bater mais um minutinho eu já bati bem e agora aqui eu vou colocar uma xícara de amido de milho duas xícaras de farinha de trigo sem fermento vou colocar também 100 gramas de queijo parmesão ralado aqui eu tô usando dois pacotinhos de 50 gramas uma colher e meia de sopa rasa de fermento em pó uma colherzinha de chá rasa de sal meia colherzinha de chá rasa de pimenta do reino pode ser preta ou branca e duas xícaras de leite e se você não tiver leite, pode usar água e agora eu vou dar uma misturadinha e depois eu vou bater mais um minutinho prontinho, já bati bem a massa e agora eu vou colocar na assadeira e agora aqui por cima eu vou colocar queijo mussarela e aqui eu ralei porque eu acho que fica bem gostoso assim muito bom, gente e na massa já tem parmesão, né? vai ficar delicioso aqui eu já coloquei 150 gramas de queijo mussarela e agora eu vou colocar 200 gramas de requeijão cremoso aí você vai pegando e colocando assim aos poucos, né? vai ficar bem gostoso já coloquei todo o requeijão e agora aqui por cima eu vou colocar mais 150 gramas de queijo mussarela e se você não tiver mussarela, pode usar outro tipo de queijo que você tiver aí ou então você pode colocar até presunto ou outro frio que você quiser viu gente, que espetáculo? e pra finalizar eu tô colocando fatias finas de tomate e olha gente, que espetáculo e agora eu já tô colocando orégano prontinho e essa assadeira retangular que eu tô usando aqui ela tem 30 centímetros por 21 e por 5 centímetros de altura eu untei com manteiga e farinha de trigo e já tô levando pro forno a 170 graus o meu é elétrico, eu liguei em cima e embaixo e no seu convencional coloca 180 graus e já tô levando pra assar a torta já assou e olha gente, que espetáculo e ficou 50 minutos no forno e ali eu coloquei um palito, né? e tem que sair assim, limpo e levemente úmido e caso você coloque onde tem o queijo, né? aí você verifica de novo e aí, tá servido? pode pegar é todo seu e agora eu já tô cortando essa maravilha viu? que espetáculo e aí, você quer ver por dentro? olha só isso, gente percebeu? a delícia que tá e olha gente, que espetáculo olha gente, que textura maravilhosa e essa massa tá imperdível e o recheio então, uma delícia aceita? pode pegar é tudo seu ficou maravilhosa, gente e essa massa tá imperdível e aceita de novo? eu te falei, né? que essa massa aqui era espetacular e você ainda pode rechear com o que você quiser se você aqui quiser usar verdura legumes olha gente usa a sua criatividade ou o que você tem na sua geladeira o mais importante é você fazer e se deliciar porque afinal, né? você e sua família merecem comer bem assim uma bela de uma torta e feita por você e essa daqui, gente cheirosa, gostosa e maravilhosa merece muitos beijos humm, humm, deliciosa humm meu Deus o que que é isso, viu? quanto queijo muito boa e agora eu quero que você diga aqui embaixo nos comentários o que que você achou dessa receita e se você gosta, né? de receitas como essa que eu tenho outras receitas de torta tem também empadão, né? tem muitas receitas de bolo sobremesas bolachinhas biscoitinhos, né? e até pães é tanta gostosura que você sabe, né? sem gostosura você não pode ficar faz aí porque torta assim é tudo de bom e aí e aí